A CIDADE NO BRASIL Tá com medo de queijo, Leon? Você é um cabra forte, inteligente, bonitão. Tem que confiar mais no teu taco, hein, garoto? Cício, por que você não leva esse menino pra cidade? Ele tem que ir, né, João? A CIDADE NO BRASIL Bem-vindo. Pensa, o tio falou que você era forte. Eu vou ficar fazendo o que aqui, tio? Vai lá e distrai o cara. Pistoleiro é o que não falta nessa terra, Júlio. Se não fizer um trabalho, vem outro pistoleiro e faz. O filho vai morrer do mesmo jeito. Tá vendo de camisa? Azul claro. É aquele lá. A Bíblia é cheia de graça. Senhor conosco, bendita as suas mãos e teus belezas. Bendita é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Bogai por nós, pecadores. Agora e não arco nossa morte. Você deve ter um montão de namorada, né? Tenho namorada, não. Se você pensar bem na vida, vai chegar à conclusão que esse mundo não presta mesmo, né? A gente precisa de merda! É essa que você me deu! Padre, quantos Pai Nosso e quantas Ave Maria, a pessoa tem que rezar pra Deus perdoar um pecado muito grande, hein? Dependendo do pecado que você fez?